Se me permite, vou usar o seu exemplo. Você estava lá sentado, curtindo o seu teclado. De repente, na desatenção, entra um pensamento intrusivo, criando uma imagem de perigo, de ameaça, e a desatenção, o não estar consciente ali daquele movimento, de que aquilo é só um pensamento, inevitavelmente cria a ansiedade, a angústia, o medo, o vazio. Cada hora está criando um tipo, uma variação de emoção que adultera a vivência plena do momento que a gente está. Então não tem nada de um ego ali que está criando isso. Ego, cara, é um nome que a psiquiatria deu para tirar a palavra diabo usado pela igreja. Ambos dão a ideia de uma entidade separada dentro de você. Quem é? Então tem quantas pessoas tem dentro de você aí, entendeu? Então não tem isso. Tem a consciência ali, que aí já se condiciona ou com a palavra diabo, ou com a palavra ego, ou com a palavra presença, estado de presença. Cara, tudo isso são condicionamentos. O que houve ali é que a consciência que é você, não é que você tem uma consciência, você é a consciência. A consciência que é você se tornou consciente do pensamento que estava vindo, da emoção que estava vindo, ao tomar consciência disso, breca, imuniza a força desse pensamento intrusivo. Então, é o que eu falei no áudio. Essa observação, que é a própria consciência observando, ainda é uma forma de condicionamento dessa consciência. A consciência está ali, perdendo uma energia nesse processo de observar o próprio condicionamento dela. Ora, sem condicionamento, há consciência pura. Então, precisa ocorrer aí um derrame dessa consciência pura. Só isso pode libertar a gente. Enquanto isso, vai ficar esse movimento de observar essa ocorrência direta desses pensamentos intrusivos aí. Veja que quando essa consciência toma consciência desses pensamentos intrusivos e das consequentes emoções adulterantes, inquietantes, ela não tem consciência ainda de como lidar com isso. Então, qual que é o primeiro movimento? Você mesmo relata no seu áudio. Você saiu correndo lá e pegou um livro do Eckhart Tolle e fez exatamente o que o cara foi falando. Você foi se condicionando com o conteúdo dele, inclusive repetindo todo o vocabulário que o indivíduo apresentou para você. Então, é uma forma de condicionamento. Ah, o poder da presença. Quem é que está presente? Quem é que está consciente que está ou não presente? Ou que está exercitando a prática de estar presente? Então, percebe? Isso é tudo condicionamento quando o que há na realidade é uma consciência ali. Tomando consciência da qualidade em que ela se encontra. Essa observação dessa qualidade pode inibir a identificação imatura que produz esse monte de reação adulterante que não liberta, que só corre atrás de mais e mais formas de condicionamento. Como coloquei no áudio, essa observação, ela dá o poder de dar uma imunizada, mas não liberta. A consciência precisa explodir por si só. Então, essa observação, ela vai servir apenas para apresentar os nossos condicionamentos, as nossas manias, as nossas tendências, as nossas debilidades, os nossos condicionamentos, os nossos apegos, os nossos vícios comportamentais. Ela vai tornar isso claro e vai até ajudar a imunizar, a conter isso, mas não impede a recaída nisso. Não impede. Conheço vários tipos de compulsão aí que o pessoal consegue se abster e acaba recaindo em determinado período de tempo. Então, dá a condição de conhecer tudo isso, mas não liberta. O que eu vejo que pode libertar é só se tiver um derrame que depure por completo essa consciência. Caso contrário, vai ter sempre uma forma de tensão ali. Vai ter sempre uma forma de inquietude, de tormento dessa consciência que ainda se vê condicionada. Esse pensamento intrusivo ele funciona de uma forma muito rápida. Se você observar, você vai ver que quando a observação pega uma manifestação de pensamento intrusivo e consegue imunizar o seu poder de enredamento, passado alguns momentos, ele já se transforma num outro tipo de pensamento intrusivo. Ele está sempre tentando se instalar e produzir esse enredamento para produzir sempre ações adulterantes, ações inconscientes e inconsequentes. Esse é o mecanismo. E foram muitos anos nesse funcionamento de um pensamento intrusivo correndo solto. e a gente se identificando totalmente com esses pensamentos intrusivos e suas emoções inquietantes. Por isso que é tão... Eu penso que é tão difícil de ter, porque foram décadas de exercício inconsciente e inconsequente de identificação com esse movimento, com essa forma de funcionamento doentio do pensamento. Percebe aí o que a mente já está fazendo. Ela já está começando a querer alcançar a lucidez, o derrame de lucidez, calculando não buscar ou não acrescentar. Você vê como é o jogo, como é rápido o pensamento. Que já vai... Esse parar de buscar ou de acrescentar acaba se transformando num outro condicionamento. Você vê como a coisa é muito louca, como é calculista. O que eu vejo aqui é o seguinte. A lucidez ela já vai instalando com a observação. Com a observação você já vai se tornando lúcido quanto ao que é falso, quanto ao que é condicionamento, quanto ao que é doentio, quanto ao que é compulsivo, o que é obsessivo. Já é uma lucidez que a gente está tendo que vai dando condições de perceber todos os cacuetes psicológicos que nós desenvolvemos dentro de uma cultura parental social extremamente doente. Já é uma forma de lucidez. Mas é uma lucidez que não liberta. Ela esclarece quanto à doença, mas não liberta. O que eu percebo que pode libertar de fato é um derrame de uma qualidade de lucidez não condicionada por qualquer tipo de esforço calculado do indivíduo. do indivíduo. O que eu percebo do indivíduo? do indivíduo. Eu te vejo que não é